A paz do Senhor, aqui quem nos fala é a missionária Marisa, estou mais uma vez aqui nesse monte para deixar uma palavra de Deus para o teu coração, eu já agradeço a Deus primeiramente por estar aqui, agradeço a você que está inscrito no canal, a você que abre as portas da tua casa para nos receber, que Deus abençoe a tua vida e vamos a palavra do Senhor que ela se encontra aqui no livro de Lucas capítulo 10 e diz assim, a missão dos 70 discípulos e depois disso designou o Senhor ainda a outros 70 e mandou-os adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde eles haviam de ir e dizia-lhes grande em verdade a Seara, mas os obreiros são poucos, rogai pois ao Senhor da Seara que envie obreiros para a sua Seara, glória a Deus, a palavra do nosso Deus diz que devemos rogar ao Senhor para que envie mais obreiros para a sua Seara, porque a Seara é grande, porém os seifeiros são um pouco, glória a Deus, continuando diz assim, e voltaram em 70 com alegria dizendo, Senhor pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam e diz-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum, glória a Deus, o Senhor Jesus diz aqui na palavra dele que ele nos dá autoridade, glória a Deus, Deus está te dando aí onde você está autoridade no nome do Senhor Jesus e continuando diz assim, não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus, glória a Deus, aleluia, Jesus ele disse que nós temos que se alegrar porque o nosso nome está escrito nos céus, glória a Deus, aleluia, então Jesus ele nos deu autoridade, aleluia, glória a Deus, para pisar em serpentes e escorpiões e não nos fará dano nenhum, mas é pelo nome grande, poderoso e maravilhoso que é o nome do Senhor Jesus, é nesse nome que ele nos dá autoridade, só no nome de Jesus, porque quem morreu e ressuscitou ao terceiro dia foi o Senhor Jesus, é no nome dele, não é no nome de Maria, não é no nome de João, não é no nome nenhum, é só no nome de Jesus que ele nos dá autoridade, glória a Deus, então esta era a palavra do Senhor que eu tinha para o teu coração, fica na paz do Senhor, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus permitir, que Deus abençoe.